Seu João e toda a família vivem esse drama há mais ou menos dois anos e meio desde que começaram aqui as obras deste trecho da Leste-Oeste que fica aqui na região leste da capital. Nós estamos aqui no bairro Feliz e segundo os moradores, se o ver, toda a enxurrada da parte alta do bairro Feliz acaba caindo aqui onde nós estamos e olha só a situação, a lama que fica aqui na porta das casas dos moradores. É muita lama que até o nosso carro para passar nesse trecho aqui encontra dificuldades. Fora um outro trecho da Leste-Oeste que está intransitável. Essa lama acaba entrando dentro das casas, aqui é da neta do Seu João, do lado dele ali e essa água todinha foi da chuva pela manhã. A água vem aqui juntamente com a lama e invade as casas. A Bárbara está ali e vai conversar com a gente, Bárbara, porque nós estamos aqui mostrando o que eles já fizeram. Estão desde 11 horas da manhã limpando a residência. De um lado já está um pouquinho limpo porque eles conseguiram tirar um pouquinho do bairro e do outro ainda está um lamaçal danado que só vai ser limpo amanhã, né Bárbara? Porque o pessoal já está cansado disso, né? Já, porque toda vez, né? Toda vez que chove a gente fica com o coração na mão. Estraga as coisas da gente, meu sofá molhou de novo. Da primeira vez, graças a Deus, uma pessoa que viu a reportagem mandou limpar o sofá, limpou. Meu guarda-roupa está grudado na parede para não cair de tanta água. É a oitava vez que acontece isso com a família de vocês. Oitava vez. Só com nós. Vamos mostrar aqui, Cleito, como é que é essa situação, porque aqui é muita lama. Inclusive, o marido da Bárbara teve que fazer aquilo ali, ó. Colocar aquela barreira na entrada da casa, porque ali é uma porta de vidro, estava tudo bonito, arrumadinho. Só que agora a gente vai colocar essa barreira para evitar que a água entre lá dentro, né? Isso. No fundo também a gente fez outra, mas ela pulou a mureta. Seu João, conta para a gente aqui, porque vocês vivem um drama, né? Toda vez que chove forte, vocês passam por esse tipo de situação. O senhor, inclusive, perdeu as contas de quantas geladeiras já teve que comprar, porque acabou molhando? Geladeiras, motor de piscina, motor de portão, televisores, computador. Porque molha toda a instalação elétrica, chega a 90 centímetros de altura, a enchente. Então, a gente já perdeu, já tivemos muito prejuízo aqui, mas muito mesmo. Para o pessoal de casa ter uma noção do que nós estamos falando, Silvia, da quantidade de lama que vem lá de cima e acaba chegando aqui. Dá licença aqui. É vontade. Não foi nada programado, não. Pediu o Cleito aqui também. Estou dificultando a vida do Cleito, nosso negrafista. Vamos pegar aqui a enxada, aproveitar que está ali. Vamos arrastar um pouquinho aqui, ó. Olha a quantidade de barro na entrada da casa. Olha. Isso tudo da chuva de hoje pela manhã. Da chuva de hoje pela manhã e já foi retirado vários carrinhos. Demão. Daqui. Hoje. Olha, esse volume aqui já é retirado daqui hoje. A quantidade de lama, tudo estava aqui onde nós estamos. Toda ela aqui. Deixa o Cleito mostrar aí para a gente. Agora, o que vocês esperam que seja resolvido para que isso não volte a acontecer? Porque é um drama. Isso pode acontecer de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, não tem hora. Fernandes, essa noite nós não dormimos. Eu e minha esposa não dormimos, porque choveu a noite inteira. Brando, uma chuva mais leve. Mas passou de 7, 8 milímetros, qualquer chuva dessa proporção já alaga. Exatamente pelo problema do acúmulo de água na leste-oeste, na pista. Ali vira um piscinão. Isso. O que a gente espera? Já pontuei, pedi para se fazer mais dois bueiros. Uma mureta dando continuidade até chegar na Laurício, aonde foi feita uma grelha, que funcionou. Se não, aqui teria chegado a 1 metro, 90 centímetros novamente. Chegou só a 60, 50. E uma grelha aqui. Isso ele fala com propriedade, porque o seu João, ele é pedreiro, né? Entende do assunto há muitos anos. Inclusive, aqui na rampa da casa, a gente nota que tem um local para que a água da chuva pudesse escoar. Só que ela vem com muita violência. Muita violência e muito grande. A vazão não suporta. Aqui eu tenho 500 milímetros de saída, de vazão de água. Eu tenho ali 200 milímetros, aqui 200, 300 milímetros. Tem mais uma de 100. Não suporta a quantidade de água. Não suporta. É muito grande a quantidade. Porque ela acumula aqui. Ela faz um piscinão na frente de casa. O erro está aqui, é um erro de cota. Então, para corrigir, nós temos que jogar essa água na galeria. O que não está acontecendo? Não está acontecendo. Agora, quem arca com os prejuízos? Sou eu. A minha família, a minha neta. Minha neta perdeu um aparelho. Como é que chama aquele aparelho, William? O CDJ? Hoje. É um absurdo, cara. Eu calculo hoje uns 80 mil de prejuízo, nós já tivemos nessas oito enchentes. De dois anos e meio para cá. Nós não queremos ressarcimento, não. Mas que pelo menos a gente possa ter paz novamente. Inclusive, Silvia, a gente tem uma nota aqui a respeito disso, do pessoal da CEINFRA, que procurou a gente. Espera aí, Cleiton. Que procurou a gente aqui. E a gente vai dar essa nota aqui, porque eles falaram o seguinte, que as obras de drenagem da Avenida Leste-Oeste não foram 100% concluídas em virtude do período chuvoso. Elas estão paralisadas, né? A Prefeitura tem se esforçado enviando equipes para reparos emergenciais e atendendo também solicitações feitas pelos moradores nos momentos críticos e alagamentos. O atraso nesse cronograma tem provocado transtornos e serão resolvidos no fim do período chuvoso. Silvia.